Sobre o amor e o negócio, eu queria dizer que eu tô com um pouco de medo, porque o amor tá em todos os cantos agora, né, viado? Não tem como conter essa epidemia aí. Porque, mano, todos os meus amigos estão namorando. Você vê, o Thiago namora, o Márcio namora, o Di é casado, né, viado? E aí eu tô morrendo de medo, cara, do bagulho. Porque tá todos eles namorando, ou estão tendo filho, eu fico vendo, caralho, tô escapando por pouco, né? Porque já era pra... Não, tô me sentindo numa guerra, mano, e todo mundo morreu e eu tô indo ainda... Tão atirando aliança em mim, eu... Não, não vai acertar, não. Futebol americano, segurei minha rola e fui. Fala, pô! Mano, tô com medo do cara... Deve ter gente que tá pensando... Ai, mas é porque você não encontrou a pessoa certa ainda. Ai, você não encontrou a pessoa... Que porra de pessoa certa isso aí? É uma gincana que a gente tá participando? Fala, é errada, é errada... Errada... Ih, ó... Ó! Errada... Não, não tem pessoa certa, mano. Ficam falando, ah, mas uma hora você vai ter que namorar. Uma hora, não, uma hora você vai namorar. Uma hora você vai ter que namorar. Mano, uma hora você vai morrer também? Nem por isso... Eu fico falando, ah, mas uma hora você vai morrer também, uma hora. Eu fico puto com essa porra, mano. Eu fico... Falo, não, é que você não encontrou alguém que tira o seu fôlego. Mano, eu já encontrei, já tem um amigo nosso que ele fede pra caralho. Ele chega... Segura a respiração, viado. Ele tira o meu fôlego na hora. E aí eu fui pesquisar no Google, né? Porque eu não sei o que é o amor. Eu fui pesquisar e sabia que no Google não tem uma resposta. E aí Obrigado.